A Câmara de Patinga permanece num clima de muita tensão. Na tarde desta quinta-feira, foi preso o vereador Gilmarzinho do PTC, o sétimo vereador de Patinga preso pela Operação Dolos, comandada pela GAECO. De acordo com as investigações, novos nomes estão sendo apurados também, inclusive de vereadores de outros municípios. Pelas informações apuradas até o momento, essa história está bem longe de terminar. Em relação à prisão do vereador Gilmar Ferreira Lopes, Gilmarzinho do PTC, o promotor Fábio Finotti esclareceu que as investigações apontam várias denúncias, incluindo nepotismo cruzado e tráfico de influências. Na verdade, nós já tínhamos algumas denúncias, mas nesse caso a gente já conseguiu reunir provas indicando que, entre outras situações que levaram à prisão do vereador Gilmar, o que estava ocorrendo também no gabinete dele era nepotismo cruzado. Em que consistia isso? Ele tinha assessor parente de um vereador de Coronel Fabriciano trabalhando no gabinete dele e tinha uma parente dele trabalhando no gabinete do vereador de Coronel Fabriciano. Isso, além de se tratar de um caso de improbidade administrativa, pelos contornos que já foram apurados até o momento, em tese a gente tem também um crime de tráfico de influência, uma vez que havia essa troca recíproca de benefícios. De acordo com o promotor, outros vereadores estão sendo investigados e podem haver novas prisões a qualquer momento. O objetivo nosso em nenhum momento é prender vereadores. O que tem acontecido é que toda a situação que tem sido apurada tem desenrolado por uma necessidade de prisão. Então as apurações continuam, outros vereadores não estão imunes de serem investigados, inclusive nós temos investigações em curso e dependendo da situação que a gente encontra nessas investigações, investigações, novas prisões preventivas ou até temporárias, dependendo da situação, podem ser necessárias, vão ser postuladas à justiça e dependendo podem ser deferidas ou não. O promotor esclareceu ainda que as prisões decretadas foram embasadas de acordo com o cumprimento da lei. Todos os casos, a prisão era necessária, de todos os que foram postuladas, essas prisões foram deferidas, inclusive já foram confirmadas pelo Tribunal de Justiça. Nenhum desses vereadores ou assessores que foram presos conseguiu qualquer tipo de liminar. O promotor Francisco Ângelo também esclareceu sobre os motivos da prisão da filha do vereador Gilmarzinho e relatou as denúncias de ameaça de morte sofridas pelos assessores. Ela serviu como operadora, ela fazia toda a articulação para que esse numerário viesse, é um numerário significativo. Até hoje já apuramos 12 testemunhas que realmente confirmam essas práticas e o desvio de aproximadamente mais de 300 mil reais. Ameaças de morte, o vereador chegou a dizer que demorou muito para ocupar esse cargo e se alguém falasse contra ele, que essa pessoa poderia perder sua vida. A orientação é trazer os fatos ao Ministério Público, esse é um momento ímpar em Patinga, para que todos que tenham conhecimentos dessas ilicitudes e de outras ilicitudes similares no Parlamento Municipal, na administração pública, tragam isso, tragam a informação que nós vamos trabalhar com afinco para que possamos ter, que saia, um mundo melhor e livre da corrupção. O promotor Bruno Esquiavo afirmou que o que mais chamou a atenção no caso do vereador Gilmarzinho foi o grande número de pessoas envolvidas e o montante dos altos valores desviados com o repasse de dinheiro. A apuração até então foram feitas com um número grande de pessoas que chama a atenção também neste caso a grande quantidade de pessoas envolvidas que repassavam dinheiro ao vereador investigado. Nós temos pessoas que trabalharam com ele na Câmara Municipal e que em algum momento também foram exoneradas até por mesmo não concordar com tantos repasses, com tanto dinheiro retirado que era de direita do servidor e também neste caso nós temos pessoas que ele indicou para trabalhar no Poder Executivo Municipal na Prefeitura de Patinga que tiveram que devolver grande parte do que recebiam para o vereador. O delegado Gilmaro Alves esclareceu ainda que o vereador foi preso no momento em que o parlamentar retirava documentos de sua residência para queimá-los. O Gilmarzinho, ele foi preso na residência dele quando os policiais ali chegaram ele estava com um veículo automotor em companhia de outras pessoas retirando vários documentos da casa inclusive quando em questionamento em conversa preliminar com os agentes policiais ele afirmou que estava retirando aqueles documentos justamente para poder incinerá-los ou seja, destruí-los esses documentos eles foram recolhidos e trazidos aqui à sede também para que pudéssemos analisar essa documentação e verificar o que realmente tinha de importância. A filha também foi presa na residência após a visita e o cumprimento de busca e apreensão dos policiais.